O que é meu? Seu rastro eu vou seguindo e vou te encontrar Noite, dia, sol e chuva vou te procurar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e lá vou eu Não adianta esconder tudo aquilo que é meu Seu rastro eu vou seguindo e vou te encontrar Noite, dia, sol e chuva vou te procurar Ah, 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 eu ainda vou achar Ah, 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 quem estou a procurar Quem estou a procurar Quem estou a procurar Quem tem perna vai a Roma Não se cansa de andar Quem tem boca sempre fala Com certeza vai falar Ah, 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 eu ainda vou achar Ah, 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 quem estou a procurar Quem estou a procurar Quem estou a procurar Ah, 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 ah Oh, 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 oh Queima! Oh, yeah! A foi por aqui, por aqui, que ela passou Ah, 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 eu ainda vou achar Ah, 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 quem estou a procurar Ah, 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 eu ainda vou achar Ah, 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 quem estou a procurar Quem estou a procurar Quem estou a procurar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah